A nossa vida tem sido um horror E o culpado é só você que não me tem amor Eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de infeliz, não para de falar Já lhe avisei para tomar cuidado Você está seguindo o caminho errado Ora, deixe de tolhe e se trate Com ternura e com carinho esse teu benzinho A nossa vida tem sido um horror E o culpado é só você que não me tem amor Eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de infeliz, não para de falar Já lhe avisei para tomar cuidado Você está seguindo o caminho errado Ora, deixe de tolhe e se trate Com ternura e com carinho esse teu benzinho Para lhe agradar, tudo já fiz Só para lhe ver muito feliz Eu já estou arrependida Até hoje não fui compreendida Sei que você gosta de mim Não sei por que me trata assim Deixa o seu gênio mal de lado Por contrário, entre nós tudo acabado Já lhe avisei para tomar cuidado Pois você está seguindo o caminho errado Ora, deixe de tolhe e se trate Com ternura e com carinho esse teu benzinho A nossa vida foi um horror E o culpado é só você que não me tem amor Se eu chego tarde e você quer brigar Bota a banca de infeliz, não para de falar Já lhe avisei para tomar cuidado Você está seguindo o caminho errado Ora, deixe de tolhe e se trate Com ternura e com carinho esse teu benzinho Já lhe avisei para tomar cuidado